Bom, vamos começar falando do seguinte, ó, as aberturas de lojas virtuais, elas bateram recorde por causa da pandemia. No início do isolamento social, só no Brasil, foram abertas mais de uma loja virtual por minuto, pois é. Mas é preciso prestar muita atenção em alguns detalhes, gente, pro negócio dar certo, né? Então, vamos lá. Oi, David, tudo bem com você? Tudo bem, olá, boa tarde, pessoal. Tudo certo por aqui também. Ô, David, é o seguinte, com essa loucura de pandemia, muitos empresários começaram a ver a loja virtual como uma boa saída, né? Já que muitas lojas estão fechadas, não estão atendendo aí. Eu queria saber de você, o que a gente tem que pensar na hora de abrir uma loja virtual? Tanto esses empresários, né, que estão com a loja física fechada ou até realmente vão fechar pra sempre, quanto alguém que quer ter uma segunda renda. O que eu preciso pensar pra ver se vai dar certo? Boa, bom, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender quando pensam a respeito de loja virtual é que abrir uma loja virtual dá tanto trabalho como abrir uma loja física, tá? Numa loja física, por exemplo, a gente faz escolha de ponto, né? Numa loja virtual a gente escolhe plataforma. Existe o cadastro de produto, existe o ato de tirar foto de produto, existe o ato de fazer descrição dos produtos, né? Então, o usuário, a gente tem que lembrar que o usuário, quando vai comprar alguma coisa pela loja virtual, ele não tem um atendimento ali pra ficar tirando dúvidas tão rapidamente como ele teria numa loja física. Então, na loja virtual, todas as informações precisam estar ali bem detalhadas, isso toma muito tempo. Detalhar informações sobre o produto e não só simplesmente copiar e colar informações de outros sites, afinal de contas, a gente quer que a nossa loja tenha diferenciais pro mercado. Fazer todo esse processo toma realmente tempo e eu acho que um dos grandes pontos ali de atenção do empresário é, cara, vou abrir uma loja virtual, legal. Quem é que vai tocar isso dentro do meu negócio? Certo. Qual vai ser, se eu vou precisar contratar um funcionário novo pra isso, eu vou poder usar parte da minha estrutura pra isso, vou separar estoque exclusivo pra isso, não vou. Vou trabalhar com a mesma precificação que eu tenho no meu ponto físico pro meu ponto digital, né? Então, como é que eu vou integrar esses dois estoques? Então, são questões que muitas vezes a gente não leva, o cliente não leva em consideração no momento que tá estruturando um projeto, mas que chega na metade dele e a gente dá uma travada, porque são itens que são importantes, de definição importante pra gente começar um projeto desse. Legal. E você acha que todos os segmentos dariam certo no mundo virtual? Porque agora tem muita gente comprando pela internet, né? Não indo pelas lojas, gente que não comprava, passou a comprar, né? Existem produtos e produtos. Você acha que todos sabem? Olha, existem produtos e produtos, serviços e serviços, né? O que que acontece? Então, um ponto importante, eu acho que não, as pessoas não conseguiriam levar todos os produtos e todos os serviços pra dentro da internet, porque existem produtos que são produtos muito consultivos. Eu preciso explicar muito pro cara como se usa, né? Então, por exemplo, existem motivos pro produto não ir pra internet, mas eu acho que o principal ponto é aquele que exige do cliente um conhecimento muito técnico pra adquirir, né? Então, esse é um ponto importante, né? Tem que tomar um certo cuidado. Por outro lado, a gente tá vendo um movimento do mercado com muitas plataformas interessantes pra se vender produtos que antes não se vendiam. Vou dar um exemplo bobo, na própria agência a gente tem um cliente que vende quase 2 milhões por mês de aliança. Que é um produto que é difícil você vender e medir no dedo, né? Então, mas de qualquer forma, sim, ele conseguiu levar pra internet, conseguiu vender isso pela internet, tá tudo certo. Então, é uma questão de... E o que que tá acontecendo? Pós-Covid, né? O mercado, ele foi desafiado a ser levado pro e-commerce. Então, ele tá sim se movimentando, existem alguns fornecedores que estão se movimentando com soluções pra segmentos e pra nichos de mercados específicos. Então, se você tem um negócio e você acha que não dá pra vender isso pela internet, cara, você precisa, assim, dar uma pesquisadinha no Google e ver se já não tem alguém fazendo. Geralmente tem. Talvez de um jeito um pouco mais simples, não tão robusto, não tão complicado, mas sim, existe um jeito de levar o teu negócio pela internet. Entendi. E como é que você acha que essas pessoas devem começar? Exemplo. Boa. Vou começar devagarzinho, vou vender... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, vou começar a vender sapato. Então, como é que eu começo? Legal. Eu começo pegando uma consignação e colocando só fotos, ou não, eu já começo fazendo uma pequena compra. Qual é o meu start aí? Eu posso fazer esse... Como se fosse um teste pra ver se vai dar certo? Boa, boa. Existe uma modalidade agora, não é uma modalidade recente, mas o nome dela é recente. Eles chamam de dropshipping. O que é isso, né? Então, eu, na minha cidade, eu não tenho... Vou imaginar o seguinte, o David, então, não tem uma loja, não tem um produto e ele quer vender pela internet. O que ele faz? Ele vai na região dele, dá uma caçada em algumas fábricas, algumas lojas que ainda não vendem pela internet e faz uma negociação com o dono da fábrica. Eu tenho um cliente, por exemplo, que vende cadeiras de... cadeiras de... 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 de área de vazio. Descanso. Isso, é, exato. Cadeiras de piscina, assim, sabe? O que ele fez? Ele procurou algumas fábricas de cadeiras de piscina, da região dele, conheceu umas 4, 5, que tem várias próximas ali. O que ele fez? Ele negociou com os caras, falou, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou tirar foto do seu produto, eu vou colocar ali pra vender pela internet, e se eu vender, você simplesmente me fornece em um prazo ali de 5 a 7 dias úteis. Pode ser? Pode. E aí o que ele fez? Ele tirou foto de tudo, e aí o legal, o que ele fez? Ele não vendeu por uma loja virtual, ele não gastou com loja virtual agora. O que ele fez? Ele entrou em contato com o Mercado Livre, ele entrou em contato com o Marketplaces, né, que se você não conhece, a galera que tá assistindo a gente ainda não conhece o termo, dê uma pesquisada, porque é um assunto interessantíssimo, dá pra se vender na Americanas, no Submarino, no Ponto Frio, sem necessariamente ter uma plataforma de venda. Então, daria pra, por exemplo, pegar essas cadeiras, colocar no Mercado Livre, na Americanas e tudo mais, tentar vender por lá, a hora que vi, pô, coloquei, não gastei nada ainda. Não repara, só tirei foto de produto, cadastrei todos os produtos que eu tô esperando. Começou a entrar pedido, opa, acho que eu acertei meu nicho. Então, assim, vai entendendo um pouquinho do mercado, opa, legal, o que acontece? O teu fornecedor geralmente não vai aceitar ficar te fornecendo cadeiras ou sapatos, enfim, por muito tempo desse jeito. Ele vai querer que você faça uma compra depois, mas legal, depois que você acertou o público, você vai dizer, ó, legal, tá aqui minha primeira compra, dois mil reais em sapato, tá, me dá aí sapatos a preço de atacado. Então, sim, é possível, com investimento extremamente baixo pra iniciar e pra começar uma operação. Essa era a minha próxima pergunta. Quanto mais ou menos eu tenho que ter no bolso, né, pra abrir uma loja online aí? Eu preciso, aquilo que você falou, vou precisar de um funcionário, não vou? Como é que eu faço essa conta inicial aí? Porque, como eu te disse, tem gente que tá desempregado e fala, ah, vou abrir uma loja virtual achando que é moleza. Não é tão mole assim, né? Não é tão mole e um ponto que é importante, tá? Existem várias armadilhas nesse cenário com relação à plataforma. Vou dar um exemplo, a primeira armadilha é que as pessoas precisam tomar um certo cuidado. A primeira delas é a seguinte, hoje no mercado existem N tipos de plataforma de loja virtual. Então, eu quero começar uma loja virtual, preciso instalar uma loja virtual pra mim. Só que também no mercado tem aquelas plataformas alugadas, que eu posso ir lá e pagar R$99 por mês, R$49 por mês, por exemplo, e ter uma loja virtual já, de imediato. Só que tem muitos valorezinhos ocultos nessas mensalidades que às vezes a gente não vê. Então, é legal. Eu recomendo sempre, pra quem tá começando agora, uma plataforma alugada, tá? Então, existem N no mercado, então tem loja integrada, tem trade, tem várias no mercado, não recebo nada por isso. Então, vocês podem, quem tá assistindo a gente, pode entrar na internet, dar uma pesquisadinha. Loja, plataforma de loja virtual, vão achar várias. Conversem com os atendimentos dessas plataformas pra poder entender aquilo que tá ali nas letrinhas miúdas. Aquilo que às vezes os nossos olhos passam batido. Então, entender quais são os custos que essa pessoa vai ter por mês. Mas, basicamente, vamos pegar aqui o exemplo do sapato, R$49, R$99 por mês já dá pra levantar uma loja virtual. Tá? Então, coloca uma loja virtual no ar. Essa loja virtual, muitas vezes, vai precisar ser personalizada. E aí, vai muito do conhecimento de quem tá montando. Se eu tenho um empreendedor que tem conhecimento técnico, que vai saber fazer essa modificação, ele pode fazer, inclusive, sozinho. Se ele não consegue fazer sozinho, aí sim ele vai precisar de um profissional, de uma agência, de alguém que vai ajudar ele a fazer essa parte técnica. Então, também, esse custo, ele é relativo. Depende muito do tamanho do projeto, depende muito da experiência do próprio empreendedor. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas, de qualquer forma, tirando esse custo da personalização, que às vezes ele pode fazer sozinho, ele não tem outro custo a não ser começar a fazer divulgação. Porque o grande problema do e-commerce, na verdade, não é colocar ele no ar. É fazê-lo vender. Então, assim, porque às vezes o cara vai... Vou dar um exemplo no nosso caso do sapato. Se eu sou uma empreendedora ou um empreendedor já influente no meio do público que vai comprar sapato, legal, porque aí eu posso começar já a fazer... Eu vou levantar a loja virtual e já falar, gente, tenho sapato para vender, quem quer comprar? Por outro lado, pode acontecer de eu não ter esse público no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu não ter isso. E aí, quem vai comprar esse produto? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas se preocupam tanto em correr atrás da parte técnica e levantar um projeto, que elas se esquecem do que precisam fazer, de fato, para vender depois. Porque senão o produto vai ficar encalhado, o estoque não vai vender e, bom, aí já vê o que é prejuízo e não acerta. Dúvida muito comum para a gente é, preciso ter CNPJ para vender pela internet? Primeiro, seria irresponsável da minha parte dizer que não, porque você pode vender sem CNPJ? Pode, mas pode te dar um problema absurdo. Então, a minha recomendação é que, no mínimo, o vendedor use pelo menos uma conta do MEI, né, para poder fazer vendas pela internet, é o mínimo. Então, é super baratinho, dá para... 50 reais por mês, se não me engano, 50 alguma coisinha. Então, assim, já tem um limite de faturamento interessante, então eu começaria dessa forma. Mas eu não começaria sem CNPJ. Esse é um ponto importante. Perfeito, David. Muito obrigada, viu? Você respondeu muito didaticamente. Eu tenho certeza que ajudou bastante gente aí. Valeu, obrigadão. Muito obrigado pelo convite e, precisando, estamos à ordem. Isso aí, David. Muito obrigada mesmo. Importantíssimo, né, gente? Em vez de abrir aí desesperadamente uma loja, você tem que pensar em tudo isso que ele falou para depois, realmente, o negócio virar e dar certo, né?